Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal e hoje um vídeo diferente, eu queria a opinião de vocês, tá? Já vai fortalecendo no like, beleza? Deixa aquele joinha, deixa aquele like, se inscreva caso você não é inscrito aqui no canal e deixa seu comentário, beleza? Hoje eu estou aqui com essas 5 miniaturas, né? Todas Hot Wheels menos essa picape aqui F1 que é da Mais, tá? Beleza? O que eu quero com esse vídeo, galera? Estou pensando em restaurar alguma dessas miniaturas, tá? E aí resolvi fazer o vídeo para vocês, que eu estou meio na dúvida qual que vale a pena restaurar. De acordo com o que eu coleciono mais, né? De acordo com o foco meu da coleção, eu devo restaurar as picapes, né? Principalmente a F1, né? Que é a que é o mais curto desses 5 modelos aqui. Mas o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês uma por uma, começando aqui com esse Chevelle. Olha só, esse daqui é um Chevelle da Hot Wheels, tá vendo aí? 1969 Chevelle SS, né? É uma miniatura bem bonita, ó. Chassi de plástico, rodinha de plástico e tal, mas... Olha só, tá bem detonado. Todas estão detonadas, né? Como vocês estão vendo. Né? As miniaturas aí que eu já tenho elas há algum tempo, né? Na verdade foi um brinde de um colega, né? Ele mandou para mim esses modelos aqui e tal. E olha só. Esse aqui é um Chevelle, ó. Ele é... originalmente é preto, né? Preto brilhante, ó. Com interior amarelo, né? Esse Chevelle dá para deixar ele bem bacana. Tá? Olha só, o próximo que a gente tem é esse Camaro. Camaro. Esse daqui, galera, é um Camaro... Camaro ZL, lá de 2011, ó. Da Hot Wheels também. Olha só, é um azul perolizado com a faixa prata, né? Uma faixa... um prata bem clarinho. Um cinza, aliás. Olha aí, só que tá muito detonado. Como eu falei, todas são praticamente sucatas aí, né? Mas eu tô pretendendo restaurar, colocar pneuzinho de borracha. Mas muitas aqui eu nem coleciono, para falar a verdade, ó. O Chevelle, né? Eu não coleciono. Esse Camaro também não. Ó, o próximo aqui é o Mustang, né? Que não é muito o meu foco. Eu até coleciono o Mustang, mas os da Jada, né? Esse daqui é um Mustang da Hot Wheels. Ele tá até aberto já, ó. Pode ver que ele já tá aberto, ó. Tá vendo? Olha só. Tem o interior vermelho, né? Ele é preto com as duas faixas clássicas aí do Mustang. E um vermelho também. Olha só. Tá? É bem bacana esse Mustang. Ó. As lanterninhas traseiras. É um Shelby, né? Shelby GT 500. Acho que é isso. É. O Snake. Isso daqui é bem bacana. Aí agora temos essas duas picapes. Esse modelo aqui eu coleciono. É a Ford F1. Ó. 1948. Ford F1 picapes. Só que essa é da Meisto. É a única miniatura da Meisto nesse vídeo. As outras são Hot Wheels. Ela tem um vidrinho. Tá solto ali dentro, né? Mas olha como é que tá a pintura. Tá bem danificada. Essa rodinha eu acho ela bem bacana. Ó. Essa rodinha da Meisto aí eu acho ela bem bonita. Tá vendo? Só que não dá pra ver direito que ela tá bem zoada. Essa daqui daria pra colocar uns pneuzinhos de borracha. Eu tô bem tendencioso, né? Vamos dizer assim, a restaurar essa daqui, tá? Mas eu quero que vocês comentem aí. Se fosse de vocês, qual que vocês restaurariam? Né? De acordo com o foco aí da sua coleção. Então deixa bastante comentário. Fortalece no like também. Que provavelmente eu devo restaurar essa miniatura aqui. E aí eu quero fazer o que? Quero mostrar pra vocês o antes e o depois, entendeu? Então olha só. Essa é uma F1. Tá bem bacaninha. Ó. Tem a janelinha a trazer e tal. Então essa é que eu tô prendendo e dando restaurar. Certo? E a última é essa daqui, galera. Ela é uma picape dragster, né? Tipo aquelas de arrancada. É uma S10, se eu não me engano. É, ó. 1998 Pro Stock Chevy S10 da Hot Wheels. É aquelas picapes dragster, né? De arrancada, ó. Tem aquelas... Aquela rodinha que fica atrás pro carro não empinar na arrancada, né? Essa também é bem bonita. Mas é um modelo que não é muito o foco da minha coleção, entendeu? Mas olha só. Ela é bem legal. Tem aqui um... Tipo uma espécie de um Santo Antônio, né? Uma roll cage protegendo aqui, ó. O piloto. E aí ela vem pra trás também e tal. Pra dar rigidez no chassi do carro na hora da arrancada, né? É bem top essa aqui também. Mas como eu falei pra vocês. A minha intenção... Né? O que eu tô pretendendo restaurar é essa daqui. Porque eu coleciono, né? É um modelo que eu gosto bastante, né? Eu até fiz... O último vídeo do canal foi a minha coleção de Ford F1. Certo? E aí eu tô pensando em restaurar ela. Mas deixa nos comentários qual que você restauraria. Então aqui a gente tem a S10, a Ford F1, o Mustang, o Camaro e o Chevelle. Beleza? Então é isso. Comenta pra mim. Deixa o like. Se inscreva. E eu aguardo os comentários. E até a próxima. Valeu, galera!